Música Luísa, o que é um banheiro seco? Que ótima pergunta! É um sistema de recepção e tratamento de cocô e xixi. Se chama seco porque não usa água. No lugar da descarga, você usa serragem sobre fezes e urina. O banheiro seco é sempre um sistema. O sistema que eu escolhi é composto por três elementos. Primeiro, esse negócio que parece um vaso sanitário, que é essencialmente um balde de 20 litros, mas recipiente com serragem. Dois, a composteira. Depois a gente fala mais sobre ela. Três, a pessoa que cuida de tudo isso, no caso, eu. Existem outros sistemas que são super elaborados e não precisam de tanta manutenção. Porém, eles são estruturas grandes, tipo fazer uma obra. Na internet tem muitos exemplos e dá pra ficar bem ansiosa e estressar, sim, com o leque de opções. Existem cabines duplas, aí você usa uma cabine por seis meses ou até ela encher, depois usa outra enquanto a primeira se decompõe. Tem uns de carrossel, tem aqueles mais simples com separador de urina, tem tratamento de urina com carvão e tem uns de 3 mil dólares. A louca. Eu escolhi esse porque é o mais simples low-fi, que sempre vai dar certo. A pior coisa que pode acontecer é quebrar a alça do balde, mas ele é o que mais dá trabalho pra manter. O objetivo de tudo isso é transformar esses cocozões em adubo humano. Eu também preciso saber, porque eu estou com muita curiosidade, como funciona a manutenção de um banheiro seco. Você faz isso sozinha? Precisa ajuda de alguém pra higienizar, pra manter ele? A manutenção é simples, porém trabalhosa. Eu tenho quatro baldes. Utilizo um balde por semana. Eu espero os quatro baldes lotarem e faço a manutenção. Nesse dia, você vai precisar se organizar um pouco. Vai precisar de palha seca e grama verde cortada. Essa decomposição que a gente quer fazer é a mistura de elementos que são representados por carbono e nitrogênio. O nitrogênio é representado por tudo que é vivo e ou é verde ou que ainda retém água, como cocô, xixi, resto de comida crua ou cozida, grama verde. O carbono é representado por tudo que não tem mais água, como serragem, palha, gravetos secos, folhas secas, papel craft, papelão e papel higiênico. Pra fazer a decomposição acontecer, o carbono e o nitrogênio precisam estar na proporção e umidade certa. Na teoria, pra cada 30 partes de carbono, uma parte de nitrogênio. Na prática, você acaba pegando o jeito. A referência de umidade é uma esponja molhada que você acabou de espremer com as mãos. A umidade é necessária pra vida e reprodução dos micro-organismos. A intenção é elevar a temperatura dessa pilha a mais ou menos 50 graus durante mais ou menos 7 dias. Criando esse ambiente quente, micro-organismos termófilos colonizam a pilha processando a maior parte dos patógenos. Essa é uma fase que precisa acontecer. E vai acontecer, pois é da natureza dessa mistura fermentar e esquentar. Depois que a cabine da composteira atingir volume máximo, deixamos a pilha parada por um ano. Nesse momento que ela não está mais quente, agora é a vez dos macro-organismos colonizarem. Eles vão vir naturalmente. Quando você menos esperar, você vai mexer lá e vai estar cheio de minhocas e outros insetos. Elas vão processar os possíveis patógenos restantes. e assim o adubo humano está pronto. Eu também queria saber se ele tem algum tipo de odor, tem algum cheiro, como você lida com isso e como funciona aí na sua casa. Que ótima pergunta! A minha equipe agora, Rebeca e Fabinho, vão demonstrar a regra básica que é cobrir com serragem ou matéria orgânica seca até você cheirar e achar que está bom. O vaso sanitário com balde fica dentro da minha casa que tem 12 metros quadratos. Eu sou vegana e não estou falando que meu coco é cheiroso, mas vamos dizer que é sim algo mais light. Nós temos medo do cheiro do coco porque estamos acostumadas com o banheiro convencional. A água potenciava o cheiro do cocô e xixi. A serragem faz o oposto e por isso que eu consigo morar com um balde de 20 litros de nena do meu lado. A única coisa ruim é que no verão mosquinhas de fruta ficam voando dentro do balde. Então, antes de usar, eu fico alguns minutos com a raquete elétrica matando mosquinha. Ai, gente, eu não aguento mais editar. Ficou faltando um monte de informação. Vamos lá. Eu vou falar bem rápido, então. Não, gente, eu não posso falar rápido. São informações importantes. No meio tempo, quem se interessou muito pelo assunto, por favor, leia o livro The Humanoe Handbook do Joseph Jenkins. Ele é a minha maior referência de adubo humano e tudo que eu sei, quer dizer, não tudo, mas a maioria das coisas que eu sei, eu aprendi no livro dele. Então, se você quer fazer um banheiro seco, que é uma coisa super séria, que você não contaminar o lençol freático, não pode contaminar o solo, faça com responsabilidade. Leia o livro. É muito interessante. O que é um banheiro seco? O que é um banheiro seco?